Fala, duelistas! Beleza? Aqui é o Renan para mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Não é Dual Links, mas quando a gente fez um tempo atrás um vídeo de eu mostrando a minha coleção de cartas piratas a gente deixou de fora do vídeo a minha coleção de cartas aqui do jornaleiro porque aquelas cartas maiores você tinha que ir no Camelô comprar aqui no Rio de Janeiro você tinha que ir no Mercadão de Madureira e algumas lojinhas de 99 tu comprava mas essas aqui que são pequenininhas é porque eu acho que eu fui burro e não deixei nenhuma delas de perto aqui Renatinha, faz um pouco pra mim, pega uma carta ali tem uma carta ali embaixo, tem uma carta ali embaixo pode ir, vai com a câmera, vai com a câmera, mostra a zona pra galera tem alguma carta aí, vê se tem alguma carta de Yu-Gi-Oh! pega uma, só precisamos de uma não precisa escolher muito não, é essa aí, nem sei o que é essa carta aqui é uma das cartas originais que a gente achou naquele bolo e esse pote aqui eu não abro há muito tempo tá até bem empoeirado, tem que ter cuidado porque eu tenho alergia à poeira e só pra você comparar o tamanho, vou pegar o primeiro aqui que por incrível que pareça é um obelisco atormentador então aqui você já consegue ver a diferença de tamanho das cartas essa aqui é a que eu conheço como era a carta de jornaleiro por mais que as pessoas hoje em dia chamem essas cartas falsas que essa aqui não é falsa, que é o original, tá? diga-se de passagem, de cartas de jornaleiro mas no jornaleiro na minha época era essas pequenininhas que ela devia até num papel que parecia pacote de pão, cara e tu rasgava o papel vamos começar a ver tudo o que tem aqui já deu um leve spoiler de um obelisco ali e eu quero contar com o seu like, a sua inscrição no canal e é claro, sininho balangado, é vídeo todo dia às 10 horas da manhã eu tô tentando fazer uma vez por semana um vídeo assim de Yu-Gi-Oh! universo de Yu-Gi-Oh! então vamos começar a mostrar as cartas aqui que a gente vai usar também a câmera pequena diga-se de passagem, tem uma carta de Pokémon aqui, cara um Dragonite esse Dragonite aqui, a título de curiosidade é o Dragonite que eu ganhei quando eu fui assistir o primeiro filme do Pokémon no cinema eu era tão criança e tão inocente que eu achava que era um Charizard prefiro não vomitar mas vamos lá, vamos começar com as cartas que temos aqui nós temos duas cartas aqui separadas, né? que as outras estão aqui de costas, né? as duas cartas separadas aqui é um obelisco e um slifer, cara são os deuses egípcios e estão com textos aqui resumidos eles não falam skill nem nada esse era o problema das cartas pequenas elas tinham aqui o seu texto bem reduzido diga-se de passagem, elas estão com a coloração do anime, né? o obelisco aqui, ele é azul, não é um monstro de efeito vamos começar com esse bolinho aqui vamos ver o que a gente tira daqui opa, já apareceu um Maju Gazette ali vamos lá, eu tenho um paladino negro aqui eu não sei porque eu estou mexendo estou só mostrando mesmo a curiosidade de vocês se a gente achar alguma coisa muito louca a gente mostra tem o Mahavail, o Master todas essas cartas já são conhecidas da galera que joga a Duel Links também são cartas antigas, né? tem a Elfagema, olha só tem a raridade diferenciada mostra aí na câmera 2 aí, olha só, rapaz tá achando que Camelô é bagunça, rapaz? ou melhor que o Jornaleiro é bagunça? a carta é de... essa aqui é um... é um ultra raro aí, ó é verdade, ó é, rapaz, os caras do Camelô não eram bagunça não, mano o Chul do Milênio tem um pendente negro um outro... opa, tem dois aqui tem dois pendentes nele nossa, tá zoada essa carta tá velha aqui, hein, mano? vamos lá Parede Espelhada Trap Holy Dark Huliades Monster Reborn Peixe de Sete Cores Trap Holy Black Panic Peixe de Sete Cores Amfíbio Cilindro Mágico Caveira de Escuridão Rope of Life é, eu lembrei de carta essa outro Mahavai tem uns 5 Mahavai nesse deck aqui tá meio roubado, hein? acho que esse aqui era um deck ó, Mystical Space tipo, que aqui, diga-se de passagem é um equipamento, mano olha só é equipamento é um card ultra raro tá escrito aqui atrás tá com um equipamento cara, essa aqui é uma carta que quando ela vir pro Dual Link vai ser bem legal, cara vai ser uma espécie de ciclone coisa pode trocar de corações também aqui ele tá certo tá com uma coisa deixa eu ver se o texto tá certo tá certo eu não tenho como ler todo ó, os postes da ganância aqui, velho ô, louco a cartinha roubada ó, a lei de bug, cara ó, o efeito pulo efeito pulo que tá escrito pulo a carta pulou destrói toda a face para cima de monstro nível 4 no lado de seu campo de cão tá bom é, tá bom ó, o Rei Caveira aqui, ó gostava do Rei Caveira ó, o Trier Hornets Dragon mais poste da ganância Mystical Space ó, tem um maguinho negro aqui, hein, cara vou deixar ele separado junto com ó, cadê a menina que eu separei que eu não separei, né vou deixar o maguinho negro separado aqui o Tiger o Angu esse bicho não tem no Duel Links eu acho ainda, né cadê a maga? ela tava logo no começo aqui eu embaralhei tudo aqui, maga não é o Elfa Gêmeo vamos guardar ela porque ela tem realidade diferenciada, não é? tá, tem algumas cartas aqui que elas tem um tamanho um pouco diferente das demais elas estão até em destaque aqui, né o verso delas tem esse enigma do Millennium aqui do Yugi dá pra ver que nitidamente elas tem coloração diferente, né e eu não sei o que tem aqui, cara não sei se é um deck eu não sei o que é isso não sei qual é a origem desse bolo, cara olha, tem um Recaveira diferenciado aqui mas essa carta aqui nitidamente ela vem pior acabada que a outra, hein essa aqui é um pouco maior se dá pra botar ela no meio assim você vai ver as pontas dela crescendo tem o material dela tu passa no meio meio vagabundo mas tem um bicho aqui, ó olha, tá brilhando um pouco aqui, ó você tem que pegar o brilho dele aí olha o brilho dele aí olha um Gate Guardian aqui sem efeito monstro normal poderoso guardião poucos oponentes podem enfrentá-lo tá bom, né outra carta com raridade aqui olha, brilhozinho aqui rapaz nossa, só esse cara aqui que errou nossa, olha como é que essa carta tá que errou na hora de imprimir cagou tudo que merda, hein opa, tem um Blue Eyes aqui tem esse outro bicho aqui deixa eu arrumar minha mão aqui que eu tô mostrando essa coisa meio torto só é que legal, cara eu não sei agora porque carta pirata eu não sei esse aqui é o dragão do Joey Lott tem ele com essa artwork diferente mesmo ou isso aqui é uma fanart que os caras meteram que é uma carta, tá ligado? trocado ó, o Gritman ajuda Elza aí essa carta combinada com uma carta mágica te dá poderes ilimitados vale o que tá escrito tem um Ojama aqui também é um bolo de cartas eu não sei como eu ganhei isso nossa essa aqui tá sensacional tá toda ferrada, véi mas o que é isso? eu não tenho como ler todos os textos, galera quem quiser ler aí, tá tenta dar uma pausada ver o que que eu achou o que é isso? Duelista e Decard carta identificação de duelista que viagem eu tô tentando chamar mas me chamou a atenção cara, as cartas é muito pirada, né, véi ó o Rei Caveira esse aqui é o Rei Caveira da Luz, né um poderoso dragão poucos oponentes podem enfrentá-lo que bosta no texto, cara ó o outro aqui, o Arsenal Summoner o EFD ele é simples eu lembro de cabeça ele flipa e busca uma carta chamada Guardião qualquer mágica, armadilha, qualquer coisa ó, tá escrito assim junte essa carta com qualquer Guardião essa aqui não dá nem pra defender, cara essa aqui tá tudo errada, esse cara tem um Slife perdido aqui tem um Macaco do Tristão aqui tem esses bichos aqui dos escorpiões ou tem um XYZ aqui ainda o que que é isso aqui, velho? nunca vi essa carta? isso aqui é uma carta? esse canhão possui uma espécie de roleta que gira dependendo de onde ela parar pode destruir seu oponente ah tá, nunca vi isso aqui, cara nem conhecia essa carta tem um ritual aqui que isso? essa fusão virou um ritual, cara que loucura, mano nossa, tem uma outra coisa aqui eu acho que isso aqui é fanart, né? não tem esse bicho também, não tipo, tem aquele bicho mas olha isso aqui os caras começaram a pegar umas telas aleatórias, velho e fazer olha o efeito dessa carta essa carta serve para chamar monstros da sepultura tipo o que? faz nada e essa aqui? uma armadilha eu pensei que era uma fusão quando os monstros infinitos atacam essa carta tira os pontos de vida dela os monstros infinitos não sei o que é um monstro infinito agora vamos ver esse bolo aqui de cartas ah, eu separei aqui rapaz, eu era um cara que separava as coisas acho que eu separei pelo elemento aqui aqui parece ser todas as cartas de água vamos lá ver tem um suijinho um Toon Alligator Turtle Tiger um Yaku aqui eu não vou ler os nomes não, né? nossa, essa carta é toda velha um grande branco dá pra ver aqui atrás que o fabricante muda tá vendo? o cara que distribui a carta muda eu queria conversar sabe, se esse vídeo tá passando aí o cara que fabricava a carta pirata que isso aqui era fabricado no Brasil, parceiro entra em contato comigo a gente bota o anonimato eu queria trocar uma ideia como é que era a produção como é que fazia como é que era a distribuição dessas cartas piratas bateu aqui agora a ideia, parceiro você tá vendo esse vídeo você fabricou carta pirata eu conheço alguém que fabricou carta pirata e vendeu manda pra esse cara ele pergunta se ele não quer gravar uma entrevista anonimato totalmente garantido, cara é, ué nossa, essa carta aqui essa carta aqui ela é muito fina só não digo que é uma folha ofícia porque ela tem esse lado aqui de trás mais plastificado que o lado da frente, velho só monstros de água aqui vários repetidos ainda, por sinal nada, 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 nada uma taruguinha fofinha calma, deixa eu mostrar o efeito em tela contando que esse cartão permaneça de face pra cima do campo monstros com um ataque igual a 1900 ou mais não podem atacar ó, que fofinha deixa eu ver se a vida dessa menina tá certa eu lembro mais ou menos de cabeça por muito tempo como esse cartão permanece de sua face pra cima nesse lado do campo sua vida aponta 800 pontos durante cada uma de suas fases à espera queria fazer isso, mas não fez, né outro rei cá rei cá vira de água que isso é o que caraca, tem duas cobras aqui não, elas são diferentes elas tem uma plastificação diferenciada aqui na frente que isso, mano rei caveira de água, velho ok, cartas de água aqui devemos ter agora o próximo evento pelo que tá aparecendo aqui bolinho de vento começa com um casejim uns outros bichos aqui uns pássaros, um dragão eu não tenho como decorar tudo, gente devia ter aparecido um monte de carta bizonhada, errada pra caramba mas eu não percebi, tá ok, um bicho um carro passou aí fazendo muito barulho a gente teve que fazer uma pausa na gravação mas vamos prosseguir aqui, ó temos aqui um kurama uns bichos bacanas aqui tudo de vento olha o pássaro sônico aqui sonic bird ele faz o efeito dele certo quando esse card é chamado excluindo a especial chamam você pode mover um cartão mágico atual da sua coberta para a sua mão tá bom, né cara, os caras traduziam isso num google tradutor de dois mil e pouco então era um google tradutor super cagado aqui, ó o dragão aqui ele tá com a arte original dele aqui eu quero saber se existe arte alternativa pra ele olha essa outra carta aqui com raridade, ó rapaz tá achando o cabelo uma bagunça, rapaz? jornaleiro não era bagunça não, meu parceiro tô tentando ver o que chama a nossa atenção aqui, hein, velho tô tentando ver vamos ver aqui tem mais um bolo aqui é fogo fogo cartas de fogo esse Robot Knight aqui naquele jogo do Elixir of the Rose a gente usava ele direto, cara acho que ele era chefe de baralho uma parada dessa esse cara aqui o chama Cerberus eu me amarrava nessa carta não sei porquê eu gostava dessa carta não fazia sentido nenhum é, aqui só tem carta de fogo aqui Jijim Bakundan Famanga Rerun Spadachin essa carta é chata, hein ela aparece às vezes ainda, hein ó o dragão tirana aqui, hein outra carta com raridade aqui, rapaz tá achando que minha coleção de piratas é top, parceiro e essa carta aqui, ó alguém cortou ela, cara cortou a bordinha, velho Mr. Volcano essa carta existe mesmo de verdade? mago, level 5 de fogo sem efeito ok acabou as cartas de fogo aqui, ó tem ele sem raridade também a gente tem que mostrar o nosso lado humilde, né agora vamos pegar o bolo de luz que deve ter muita carta não tem tanta carta de luz assim, não peraí, eu tô achando ah, aqui aqui tá a divisão certinha vamos lá herói de vanguear esse cara, ele não é um monstro do ritual, né ele é um monstro de efeito diga-se de passagem, né esse card pode ser chamado em ritual com o cartão mágico você também deve oferecer ao monstro com junho ah, não vou ler o efeito disso aqui, não deixa eu quieto tá bom, né opa, tem um dragão branco nossa, esse dragão branco parece que saiu do lixo, cara ó, o XYZ versão ritual de coisa de passagem, né aí tem o Locadiano, né não lembro nem o nome desse bicho Elfa Místico mais dragão branco tem algumas cartas até que são maneirinhas essas aqui, por exemplo lembro que elas eram as mais bem feitas essa card que o cara vem aqui ó, card de suplementar só que aí dá um spoiler aqui atrás, né então tu conseguia saber às vezes até que qual carta mais ou menos você podia sacar quando olhava o topo do baralho, né cara essas pequenas aqui a galera batia muito bapho com ela olha o estado dessa carta deplorável isso aqui, velho e essas cartas são muito pequenas mas a minha mão é muito grande pra elas mais um dragão branco aqui ele é daquela coleção que eu falei ó, card ultra raro ele não é tão bem acabado também não essas cartas pequenas elas eram realmente olhando a pequena e olhando a grande tu vê que a diferença é muito grande ó esse cara aqui, hein o galera tá querendo ir no Duel Links há mó tempão, hein até agora nada no Duel Links dele, hein o mago do tempo aqui também com uma qualidade vagabundona outro desse, outro desse é, nossos monstrinhos de luz estão acabando aqui devemos ter agora trevas trevas tem bastante eita, trevas tem muito esse bicho aqui eu lembro que também daquele do Elice of the Roses você jogou lá no PS2 ele também era bom, cara olha isso temos um exódia inteiro, né diga-se de passagem censurado esse exódia, né o proibido tá censurado essa carta também tá toda acabada, velho nossa, aqui tem muita carta o Ribbon Dark Elf tem um coveiro aqui acho que é o primeiro coveiro que a gente vê, hein, cara esse aqui agora tá certo ele tava em algum outro lugar errado, então ó o Red Eyes esse Red Eyes até que tá legalzinho daquela coleção que eu falei ultra rara acho que eram as melhores cartas pequenas que tinham eram essas a Best of Tower uma carta que eu achava interessante máquina caça niques eu gostava desse bicho queria que a Konami lançassem a versão 2.0 dela ela lançou o do Barrel Dragon recentemente esse aqui é um bicho triste também ele é o Serpente da Noite Dragão ele é o card de assinatura do Rex, né e ele não tem suporte nenhum, cara ele é um monstro bosta, cara faltou suporte, né se ele ganhou o suporte certo ele pode ser um mago negro da vida, né passando aqui cara, essa carta aqui, velho essa carta foi rasgada e passaram do Rex nela não sei se chegou até a minha assim, cara também não sei nossa, olha isso aqui tudo cagado meu Deus ó, um outro coveiro aqui nossa, essa carta aqui, velho parece que passou um carro por cima, velho jogava também bapho com essas cartas ó, a cabeça do Exode aqui perdida ele jogava bapho também de vez em quando tinha galera que não sabia jogar ah, o Exode é completo aqui, ó, rapaz nós temos aqui, ó o Exode é completo da pirataria, velho olha lá o Exode é da pirataria, rapaz olha uma maga negra aqui, cara duas magas negras oh, tem um mago negro aqui do nossa, tem vários magos negros aqui, cara faltou do Yugi do Yugi tava ali naquele deck, né bacana tem a Black Magist of Chaos tem a Cosmo Queen, né interessante o The Masked ó, o Renunciado o Renunciado daquela parada, hein mas menos piorzinhas, né o Sangam Mega Cyber Mega Cyber foi importante no Dual Lynx por um tempinho essa é a nossa coleção acho que a gente encerra aqui os monstros não, tem os de terra ainda pra gente mostrar vamos ver aqui agora as cartas de terra, cara cartas de terra aqui olha só o Karate Man, mano daquela parada que eu falei, ó carra de raro, né mais cartas aqui Sandstone essa carta parece ser que é um man parece ser que não dá pra levar a sério essa carta Dryorne Dark Huller Niverato vambora Dark World Thorns Dois Dragões do Rei Tigre Zumbi Stone Over Grotto Rip Wee Beast Dark Zebra Mad Parasita ou parasita lá do Dual Lynx só que na versão sem censura, né se você não sabe o parasita no Dual Lynx não tem esse cara aqui atrás o parasita original tem esse cara aqui parasita mesmo saindo de dentro do bicho, né olha só Overdrive eu me amarrava nessas cartas que eram tipo tanque de guerra que eram mais máquinas sempre achei legal essas cartas, cara os cachorros tão latindo tão ficando oriçados não tem como a gente controlar gente, desculpa os cachorros ficam nervosos do nada, né a cachorrada aí, né ninguém manda calar a boca isso que é incrível os cachorros de vocês também os vizinhos não se incomodam eu me incomodo com barulho eu escuto música no fone de ouvido pra você ter uma ideia o meu gosto musical não tem que estar acima dos demais essas são festinhas, né que é final de semana tudo é livre é verdade olha o Susan Soldier aqui, cara que legal tem uma carta aqui com realidade diferenciada que ela já tá aparecendo ali mas não vou pular até ela não, hein nossa, essa carta aqui Pally Beast puta ferrada olha o Honey Honey também aqui olha o palhacinho aqui quem lembra do palhacinho aí embaixo coloca aí coloca nos comentários se chegou até agora coloca, hein saudade de palhacinho, hein olha só isso aqui, ó The Statue of Esterland bora zebra olha só que gigante fleet esse bicho era legal também uma pulga gigante outra carta com realidade diferenciada nossa, olha essa carta o quê? tudo destruído tá ali escuro hum hum acho que nessa época a gente achava a carta no chão também na rua, tá ligado é normal as pessoas perdiam olha o Inaba aqui as pessoas perdiam as cartas elas ficavam no chão e a gente catava olha o Silver Fang também todo ferrado gigante aqui também ferrado olha o Celta aqui, hein nessa época a gente achava que esse Celta aqui ele também não tinha efeito mas é porque os textos não ajudavam muito o que tá escrito aqui? o monstro diminui em 1500 de ataque e não destrói esse card é um texto confuso, né cara um Gaia aqui esse Gaia tá maneirinho até, hein mas não é daquela coleção não ó, tem um carimbo ele olha só aqueles carimbos que a gente falou no outro vídeo bora estamos chegando no final carta Straps pro final Armadilha olha só a carta Traps com raridade diferente aqui é a parte mais sem graça, né acho que aqui não vai ter nada deve ter umas bisonhinhas aqui deve ter um monstro que virou Armadilha alguma coisa assim não sei ou eu coloquei os monstros que virou Armadilha lá atrás também, né nossa carta nossa, tá até uma outra colada atrás as cartas aqui tá muito lixo, cara realmente assim, as cartas grandes a gente viu e cara, papo 10 dá pra guardar agora essas pequenas aqui, cara além dos textos estarem super errados nem sei o que eu faço com isso aqui, cara acho que as cartas Armadilhas melhores estavam naquele negócio que parecia ser um deck ele, ô, parede espelhada que isso, cara eu lembro agora que tinha uma regra que a gente usava na época que a gente jogava só com carta pirata que era o seguinte ou vale o que tá escrito na carta ou vale o efeito real só que não dava posso lembrar os efeitos de todas as cartas, né então a gente jogava às vezes que o efeito tava na carta tinha carta que a gente usou durante muito tempo achando que o que tava escrito ali era verdade mas não era vamos ver as mágicas agora pra encerrar e a gente comentar um pouco a cortina do mar do negro vários rituais, equipamentos ajuda do morto o que tá escrito? coloca no cemitério um card da sua mão e escolha o monstro no campo do adversário é, ajuda do morto tem algumas que são bem feitas mas a maioria deixa muito desejar, cara a maioria tá muito lixo mas era o que a gente tinha pra brincar, né, cara essa é a verdade eu comentei isso no outro vídeo também, né ó, um final acho que eu tenho um final todinho completo aqui com carta pequena será? deixa eu ver ah, se bem que eu não tenho a UEFA a gente acabou de ver a história mas a gente não tem UEFA tipo, a gente comentou, né, cara a galera não tinha, né esses dias eu fui numa loja aí eu conversei com o cara nossa, que legal você tá vendendo umas cartas piratas aí do Yu-Gi-Oh! e tal bacana quanto que é? ele é 7 reais, 8 reais um negócio assim o baralho completo de cartas piratas eu falei, nossa mas será que não dá gás vender a original? ele falou, cara, não o baralho original é 50, 60 reais nenhuma criança daqui onde é que eu moro vai comprar isso então, tipo faz sentido, tá ligado? tipo, uma mãe ganhar um salário mínimo no máximo dois vai dar 50, 60 reais numa pilha de carta de papel pro filho? só se o filho quiser muito, muito, muito mesmo mas de bobeira assim, não vai dar felizmente pra jogar o Yu-Gi-Oh! de papel com as cartas originais é um jogo que ou você é muito apaixonado e dedica um valor legal da sua renda pra isso ou você é de uma família mais... que tem mais sorte na vida e tem uma renda melhor podemos dizer assim de maneira bem clara, né? e é caro, né, cara? um baralhozinho é 60 contas e você montar um deck pra você brincar você vai precisar de pelo menos uns 3 baralhos desses então você vai gastar quase 200 reais, tá ligado? pra jogar um jogo de carta é muito caro e a gente termina com o Mystical Space Tiffon bem, galera essa é a minha coleção de cartas piratas assim, que eu quis mostrar pra vocês, né? pequenas, na verdade essas são cartas de jornaleiro na verdade é engraçado que eu não tenho o Dragon Ball de Ra, né? tenho o Slifer e o Obelício mas o Ra, não e os dois são de lugares diferentes o Obelício, inclusive ele tem uma raridade diferenciada aqui, hein, velho? uns quadradinhos que aparecem dele aqui não sei se tu consegue pegar e ver não aparece mas tem, confia em mim é isso aí, pessoal mais um vídeo mostrando a coleção pra gente encerrar aí as cartas piratas aí quero mesmo conversar com alguém que já fabricou carta pirata se você já fez isso manda e-mail a gente mantém aí o anonimato não se preocupa a Polícia Federal nos procurar seria engraçado de repente até o cara fala não, a gente não trabalha só com a pirataria disso não cara, a gente faz outras coisas piratas também eu fiquei, caraca, velho eu queria conhecer saber como é que funciona fiquei curioso o estilo jornalista lá da Record que vai lá no meio dos traficantes lá dos narcotraficantes depois volta tudo aconteceu acho que pode, né acho que você é liberado, né de qualquer forma muito obrigado se te vejo até aqui não esquece o like de coração mesmo sempre dá um trabalho assim esse vídeo dá menos trabalho pra fazer, na verdade pra você ver se é eu só peguei o bagulho ali e comecei a mostrar pra vocês e é isso mas, de qualquer forma deixa o like se inscreve aí no canal se for inscrito balanga, o sininho é vídeo todo dia às 10 horas da manhã eu tô tentando trazer um conteúdo mais yugiosístico quem lembra dessa? quem sabe quem falou isso coloca nos comentários assiste o vídeo que tá do lado aí na moral e é isso valeu tamo sempre junto fui!